A equipe de força policial de Pimenta, Bueno, foi acionada para investigar um caso de furto após receber uma denúncia sobre a tentativa de venda de baterias furtadas. A ação rápida e coordenada das autoridades resultou na recuperação dos itens e na prisão do suspeito. As equipes de força foram imediatamente mobilizadas após a notificação do furto, concentrando seus esforços na investigação das informações que indicavam que o suspeito estava vendendo as baterias em uma parte específica da cidade. Com essas informações em mãos, os policiais iniciaram as diligências. Durante as buscas, os agentes encontraram o indivíduo nas proximidades da marginal da BR-364. Ao perceber a presença da viatura policial, o suspeito tentou fugir. No entanto, a equipe rapidamente o interceptou. Após ser abordado, o indivíduo confessou o crime, revelando que havia subtraído baterias de alarme. Ele também informou que já havia vendido os objetos furtados, indicando o local onde as baterias estavam armazenadas. A equipe policial seguiu as indicações do suspeito e conseguiu localizar e recuperar as baterias subtraídas. Com a confirmação do paradeiro dos itens furtados, os policiais deram continuidade ao procedimento de apreensão. O suspeito, juntamente com as baterias recuperadas, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis. Com a confirmação do paradeiro dos itens furtados,